Vamos em frente, vamos tentar localizar aqui o banco Onde Daniel Berg e o Navi que sentaram E fizeram a sua primeira oração Olha aqui, olha Já está aqui rapaz, olha a placa aqui Olha aqui, veja aqui Que conta aqui, narrado aqui Olha aqui, ele orando Está aqui, olha, no banco, da praça da república Primeira oração no Brasil Estão mostrando para vocês aí, olha Que maravilha rapaz Aqui foi a primeira oração erguida Em território nacional brasileiro Na criação das Assembléias de Deus Aqui é o bestas Assembléias de Deus Que já chegou a Daniel Berg e o Navi Dois jovens suelhos Agora vamos dar mais aqui Subir aqui nessa rampa E vou mostrar para vocês aqui, olha que monumento aqui Olha que maravilha rapaz Vamos ler isso aqui O sol está assim meio Forte, mas vamos ver se nós conseguimos ler Um pouquinho de diagonal Olha aqui, olha Isso aqui é um monumento Centenário das Assembléias de Deus Igreja Mãe Belém do Pará Brasil 1911 2011 Olha aqui rapaz Coisa linda Foi aqui portanto que nasceu Foi aqui onde teve origem a mudança social De uma nação brasileira e religiosa Através de dois jovens suecos Que vieram da Suécia para o Brasil Vamos mostrar aqui, olha aqui Na frente um pouco nós já temos aqui a foto deles Olha rapaz Olha aqui a foto dos dois guerreiros Centro da capital de Belém do Pará Pioneiro das Assembléias de Deus Aqui onde criou, onde nasceu Onde aconteceu o grande movimento na mudança de comportamento da nação brasileira e religiosa e social Através desses grandes homens aqui Entendeu? É um prazer Que Deus continue abençoando vocês Agora nós vamos até o porto Onde eles desceram Chegaram Aqui eu farei um raio Onde eles desceram Progerar Desceram Intervento Boa Boa